Manda ali pro corno Vou aqui spawnar o boss radical Aí você fala com a lápide aqui Usa 50 doces Aí vai lá e brota ali Apareceu Toma Esse bicho velho piruleta arranca o teu boss Relaxa você não tem Ele só dá 20 hits nessa rodoquia Nossa Ignorância, será que é assim mesmo quando você pega o Pumpkin Smash? Então Moe o OBS em soneca Tá ligado, tá ligado Nerfaram o V dela Nerfaram o V dela é o que o pessoal usava aquele dashzão lá e Cagava Moia Chegava a Pegava tipo Puxava você pro ataque Tá ligado Nerfaram o dano dele ou nerfaram o bagulho do BS? Ai Então o BS Ele vai tirar 10 do hack inteiro E mais um push dan Agora você tira 6 do BS Ah, entendi Agora tá esquiléde Mais esquiléde do que o Blox, ó Mais esquiléde do que o Blox, ó Mais esquiléde do que o Blox, pode ter certeza, eu consigo Mais esquiléde, 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 esquiléde Nada disso Nada disso Nada disso Não era nada, não era nada Era esquiléde quando você tava usando Era esquiléde quando você tava usando, né Ah, então exatamente, esquiléde O Boyce tem bastante vida aqui Ele tanca bastante porradas Tem também 3 milhões de vida Engraçado é aquela parada, né A barrinha de vida ali em cima Blox botou a barrinha de vida aqui em Black E se eu colocar Se eu colocar a barrinha de vida Pega aí na boca Hipoteticamente falando, obviamente É hipoteticamente falando É tudo culpa das vozes da minha cabeça Pega aí na vozes É, eu não sei aonde eu vi esse negócio de barrinha de vida Eu vou botar aqui Não sei aonde, já chegou um gostoso do Blox Nunca nem vi, ideia minha, tá ligado Ideia das vozes Ideia original, ideia das vozes Ideia das vozes da minha cabeça Oxi Aí Oxi, oxi Ah não, foi o Drago Nossa, errou fé, hein, David Errou rude É, dragão ali que bugou Ah, eu acho que as vozes vão começar a falar de novo Olha a faca Só que dessa vez, eu acho que ele morre David só errou por causa das vozes Se ela continuar falando Estava nesse dia já no esquiléde aí Esse bug que bota fogo em tudo Cara, tem a fruta da churrasqueira Acho que dessa vez as vozes matam ele, velho Vai lá, deixa as vozes manifestarem Deixa as vozes manifestarem Deixa Deixa Nem a gente atirar a dedo Manifesta, hein Certeza? Absoluta Vai lá, vai lá Absoluta, vai lá Vai lá, vai lá Olha ele lá, ó Vai lá, vai ele Lá vai ele Vixe Nossa Cara, aí Soneca Olha o bichinho reclamando no chat aí Olha, dessas vezes as vozes matam ele Qual é, Pega? As vozes É, que ele não era você Era outra pessoa, tá ligado? Tipo, você tem dupla personalidade Era as vozes E era as vozes Que matou ele Não foi o Pia Gay Nem a gente anda tirando o headset É que pra mim não é headset, né? Pra mim também não é headset Tô usando aqueles fonezinhos de ouvido É, então Aqueles estourados, não é? Não Nossa Na minha escola Ah Os caras moeram todos os fones Tem um fone pela metade lá Você come fone? Se tu colocar ele E deixar o máximo de volume O negócio parece uma caixa de som De estouradaço Então toma aí na boca É, ganhei e ganhei nada Pô, David Ganhei só Gema e dinheiros Vai ser tipo se pegasse Pumpkin Smashes, hein? Tô com a Tô com a Da DLC de zero draw Eu também Tô com a Da minha caixa daí Ai, ai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Uma vidinha aqui, né, pô Caneta de ferro Eu nem recupero vida Eu sei que eu vou morrer Uma hora ou outra Eu não vou morrer não, mano Só quando estiver bem velho Você tá um ponto Né, que eu tô com os itens aqui de Halloween Eu posso Mandar tudo pro Pra Civo Eu só vou farmando, tá ligado? Verdade Você pode fazer trades radicais Por game passes Games que falam de amor O bicho tentando buscar o Vitor As vozes Tá quase atacando o mundo É só o Vitor chegar É só o Vitor chegar Ele tá conseguindo Pugar o V da Mera Aí Ai Eu já errei 3 V da Mera Porque ele entrou na frente É, ali Sai da Ali E tenta acertar o V da Mera Se enviar vai nele Que escorno piruleteiro, cara Ele já volta Pega aí Só o David Jones que tem, né Dizemos que a Mera tá custando um hidrateio Uma Mera Uma Mera? Nossa É Rapaz Aí eu sou obrigada Ô corno Eu sou obrigada A Roletar ali Pra pegar uma Mera radical Quem tá contando moeda aí na mesa? Tinha moeda o quê, meu? Minha aliança te caiu aqui Aliança? Tu namora, Wolf? Ah, já Uhum Leandrinha? Rapaz, mas ele tem muita vida, velho 3 meninos de vida O Vitor já é louco comigo Tendo subido pra perto dele Ih, matamos o David Vai matar o David 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 Ele vai lhe matar David Não Aí ele vai fechar aqui Ah, joga Joga Tá safe, tá safe Tá safe, tá safe Tá salvo Aí ele ganhou salve Cani Cani? O que é isso? Cani, é um tipo de caranguejo É um tipo de caranguejo? Sushi de caranguejo? Sushi tem caranguejo Como assim? Bom, tem caranguejo e sushi Cara, acho que Acho que a gente comida japonesa Ainda tem muita vantagem Esse tanto de sushi aí Ah, David A única que eu gosto é o yakisoba David, faz trade aí do 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 pumpkin Do pumpkin aí Pra eu fingir que eu ganhei E terminar de gravar o vídeo aqui Fazer rápido Vou fazer aqui Fazer aqui Eu fingir Fingir aqui Fala pro ganho Aqui, ó, rapaziada Trapaceando 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 Assim, rapaziada Eu ganhei o pumpkin aqui Aí agora Terminei o vídeo Terminei o vídeo Que eu ganhei o pumpkin Do nada Do nada Do nada Apareceu assim, tipo Sem dropar, tá ligado? Ganhei aqui Aqui, ó Aqui, ó Ganhamos esse pumpkin smash Aqui, ó Acabamos de ganhar O pumpkin smash Ó Meu Deus Não acredito Não acredito Ó Ó Meu Deus Ó Ó É real Real, é real Real e Real Madrid Ó, rapaziada Ganhei aqui o pumpkin smash Acabou aqui o vídeo, tá? Que eu ganhei o pumpkin smash É isso aí, rapaziada E o próximo vídeo É a escadona do Luke Block, hein? Vamos lá Ó